Conceder esse tempo, é somente pra gente aqui, mais uma vez, uma notícia triste que chegou pra nós agora, mãe e namorada espancam e matam criança de 3 anos aqui em Cuiabá, uma cidade perto de Cuiabá então, a minha indignação é que isso é uma coisa que toda hora está acontecendo nós tivemos um caso recente aqui também um caso semelhante aqui em Brasília, numa região aqui próxima em que elas arrancaram o pênis do menino e essa aqui espancaram, quebraram o menino já estava há meses com o fêmur quebrado dentro de casa então, eu chamo a atenção aqui para o nosso conselho tutelar para a justiça dessas regiões a ministra Damares para que nós possamos, juntos, achar uma maneira não somente de punir, mas de evitar que isso sabemos, nós sabemos, presidente, eu vou concluir já nós sabemos que é difícil de você controlar tudo mas se não tiver uma punição grave para esse tipo de crime se não tiver algo que venha realmente punir com rigidez isso vai acontecer, e são crianças indefesas que nós temos que olhar por elas era só para registrar a nossa indignação obrigado, não é o senhor presidente? meus parabéns, deputado, pela fala e me acosto ao pronunciamento de vossa excelência deputado José Ricardo, por favor obrigado, senhor presidente saudar mais uma vez todos os parlamentares presentes dizer que a política econômica do governo Bolsonaro com ela no Brasil nós estamos vendo o retorno da população